Imagina, Mara, um baby com a minha cara. Um nenenzinho com a minha cara. Olha, que lindo. Quem é? É, que... Ô, moleque. É, meu nenenzinho aqui. O que é isso? Meu Deus do céu, parecendo o cara do Breaking Bad. Não sei nem quem é Breaking Bad. Gente, a Ana não veio hoje. Aí, a gente lembrou que ontem foi o aniversário dela. A gente tá pensando quantas ela tomou. O pau rolou solto. O pau rolou solto? Claro. Bebeu, encheu a cara. Ah, entendi. Eu achei que você tava falando de até... Também, né, Turo? A Ana, ela tem as coisas dela, mas ontem a gente lembrou que era aniversário dela. Mano, o que ela deve ter tomado... O que você vai comer? É, óbvio, tô morrendo de fome. Tô trabalhando junto. Tipo assim... Ah, para. Bora, bora. Outra coisa, gravei um cover de Água com Açúcar do Lançantana. Pô, quem puder comentar lá bastante, poder repostar nos stories, pô, vai me ajudar bastante. E espero que vocês gostem. Depois eu posto a primeira parte, que é o comecinho da música. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal.